E aí galera, estamos aqui para a gente jogar o novo Flórcio 3 desse afanguinho do Dórcio. E junto com o meu amigo aqui. Tem um modo de Halloween aqui, mas é só um afanguinho, não é o real. Não, não é o real. Vamos. Tem aqui o portão do The Classic, Castler. E também tem o Super Retro Mode ali. Tem o Hard Mode aqui. E tem o X. Vamos. Entrou ali. Meu Deus. É para entrar lá que não dê castro. Ele vem... sério? Ele iria entrar no... Meu Deus, ele bugou. Deixa eu fazer esse bug. Meu Deus. Mas o que importa é não jogar o The Classic. Entrou, 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 entrou. Ele ainda estava na beira. Ele é mobile. Eu acho que ele clicou sem querer. Sem querer ele clicou lá. Sai. Em site. Ele não vai entrar, não. Preciso que você entre. Ele entrou, 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 entrou. Meu Deus. Abriu. Estamos no portão do The Castle. Cutscene. 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 Meu Deus. A cutscene. Deve ser boa. Estão abrindo o portão do The Castle. Eu lhe confundi com The Classic. Eu abri aqui o portão. The Castle. Hahaha. Eu não consigo comprar isso, isso, isso. Eu não tenho Knobbs. Eu não tenho Knobbs. Eu queria a tocha. Pelo menos a tocha pra. Pra sobreviver as entidades. Ah, tem que pegar uma chave aqui, ó. A chave, né. Aqui, né. Tem um Giggle. O Giggle. Meu Deus. O Giggle anda. O Giggle anda. O Giggle anda agora. Ele não fica parado. Meu Deus. Sai, sai. Não dá pra tirar o Giggle. Tô amigo. Ai, complica, né. Pes e o L. Acho que esse é o nome do criador. Pes e o L. Ele confundi com o L Splash de novo. Meu Deus. Opa. 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 O buraco é esse? Tá piscando? Cadê ele? Cadê o cara? Cadê ele? Então serve Onde ele tá? Onde ele tá? Eu não sei Ah, ele tá aqui Meu Deus Tem uma porta aqui Ai Foi dupe Tem o Ice aqui Ai, tô com pouca vida Piscou? Piscou? Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo Rush? Tá vindo, tá vindo, tá vindo Cadê o Rush? Quase! Mas foi o Blitz Então ele vai voltar Meu Deus Eu tô com a imagem do Ride Socorro Tá bugado Tá bugado Tá bugado Tá bugado Tá Tem que botar Replicar aqui Ah Tem que pegar uma madeira Mas já que tá no escuro Vai ser difícil Agora tá vindo Tem que pegar um Rush Vem o Rush Vamo, vamo, vamo Mas eu pensei que o Rush Tava com a boca aberta Meu Deus Ai Eu pensei que era Que dava pra pular Olha o Giggle O Giggle O Giggle tá aqui Essa aqui é a madeira Ah Essa aqui é a madeira Correto Squish Tá vindo Piscou Eu acho que ia aparecer Esse barulho Meu Deus Eu acho que o Blitz Nem mata Ou talvez Sim Não sei Mas eu acho Que ele mata O Ice Tem Ice aqui Ai Talvez tava na cara E tinha Ice aqui Pelo roxo Por que o Blitz Se não tá voltando Tem um Agora o olho Do Cic Meu Deus O Giggle O Giggle A Queen O Giggle O Giggle Tem uma Ai Tem um negócio Tem um Na cicatriz Não Que gol Dá pra pular aqui Não Ai Nem olhou Olha o Cic 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 É o Cic 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 Agora eu acho Que é pra pular Meu Deus Socorro Socorro Ah Fechou Cic Vamos ver É o Grumble 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 É não É o Grumble Cic Grumble Cic Olha o Grumble Cic Grumble Cic Ah Eu acho Que é pra fazer Isso Senão a gente morre Não É o Grumble Seek Grumble Ai Cai 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 Corre Corre Tem que usar Minha velocidade O Grumble Do Grumble Seek Aqui A única diferença Que ele tá infectado Ah Não Corre Corre Ele tá muito perto Tava na minha cola Oxi Eu fui botando Dá pra voltar Ah Eu tô comendo Ele apareceu Lá de novo É que eu tô Deu aqui Ai Quer colocar Aqui Tá Tá É Outro A outra parte Do castelo Meu Deus Não dá pra tirar Não dá É só mais um dano Eu acho que eu vou morrer Porque eu acho O Grumble Tá muito dando É só mais madeira Aqui Vou botar Aqui Vai com Filho Vai com calma Tá vindo Tá vindo Tá vindo Rush TS Tava Tramil 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 E aí E aí e aí E aí ó meu Deus ele vai voltar vai voltar o e vamos 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 eita é só dar uma volta aqui acho que quarenta, acho que quarenta e oito ai conseguiu a tesoura agora quarenta e nove quarenta e nove vinte e quarenta e nove pátio meu deus o que que é isso ah não, o sic tem o figuro e tem ódio, o sic e figuro, sei lá tem que correr o que que ele ta ali fiz nele do figuro calma 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 ai que morri meu deus, tá dizendo que eu tenho um rebaix será? ai eu consigo reviver consigo reviver vou reviver vamos lá gente se inscreve no canal ai pra mais aventuras ai ah não, ainda tem que achar uma chave né só vou torcer que tem aqui a chave só vou torcer que tem aqui a chave eu quero torcer que a chave esteja aqui preciso de três chaves preciso de três chaves vamo lá gente vamo tentar catar essas tal três chaves ah entendi não não é isso que eu to pensando cadê o figuro o sic figuro cadê gente cadê 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 haye e eu acho que bugou atelló ai é a gente a gente eu eu nos eu te e ai eu eu nesses cantos ta acostumado a andar nesses cantos ai a outra tem os nerds ai eu vou ficar nos cantos tem chance de estar nos cantos vamo vamo pera acho que tem chance de estar nesses cantos realmente tem uma aqui eu acho que é infinito ali eu troco de lugar acho que é a chave infinita vamo ai é infinita vamo 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 oi 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 pelo menos que eu fiquei algum monstro em é o momento que eu acho que é o monstro vamos 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 a porta-se tem 60 agora O primeiro que aparece é dois, aí vem dois, aí vem nove, aí entendi essa parte, aí entendi, 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 entendi. E aí o último é um, dois, nove, nove, e um. Ué, tá errado. Eu acho que é um, e o próximo é nove, o dois, agora é o dois, e o nove. Eu acho que é o, eu fiz, eu fiz algo, meu Deus. Ah não, iniciou tudo. Um, e o nove, dois, e nove. Meu Deus. Gente, mas esse foi o vídeo, falou e fui! Uim!